Ah, o caralho. Deixei o cara nervosão assim, ó. Sabe qual era? Fui embora tipo 11 horas da noite da rádio. Falei, ó, meia-noite fecha as coisas e desce e vai embora. Tinha um jornal fluminense, era lá embaixo. Passava pelo jornal e entregava a chave pro cara da... Pro encarregado e ia embora. Cheguei pro Roberto encarregado. Roberto, se tiver por aí, um beijo. Roberto, meu parceiro, falou, Roberto. A história é essa e essa e essa. Quando for der pra meia-noite, você liga pro cara e fala que a zumida tá aqui embaixo. O macuzinho, o galo, o maluco aí. O maluco foi até 5 horas da manhã, eu levando o maluco. O Roberto ligava aí, ele ainda tá aí. Um me medo da minha cara, tá? Deixa ele ir embora, não. O cara só vai embora 5 horas da manhã. Puta sacanagem, velho da puta. Mas isso não é legal. Não, o cara puta trabalho pra fazer uma pegadinha. Ele ficou acordado também, tá me entendendo? Aí, aí, ele tá aqui embaixo, porrava o portão. Pá, pá, pá. Ih, caralho, tá dando merda. O moleque foi embora quase 5 horas da manhã. Foi, caralho. Mas tu chegou a falar pra ele que era zoeiro? Claro que não. Eu tô contando agora, se a gente souber. Imagina, até hoje. Eu não conto, velho. Eu nunca revelo. Nem trote, que eu dei em várias pessoas. Eu tenho um clássico que eu fiz. Não sei se você já ouviu esse trote. Merece. Eu disse, Silvio Luiz, imitando o Silvio Luiz, falando com o Manuel Carlos. Assiste isso. Tu ligou pro Manuel Carlos? Ah, autor de novelas. Caralho, cara do bola. É muito bom. É um clássico essa porra. É muito bom. Alô, fala, Maneco. Como é que você tá bonitão? E aí, beleza? Ô, Silvio. Não se viu há quase 50 anos. Mano, eu deixei o cara louco. O Silvio fudeu, né? O cara ficou louco. Eu deixei o cara louco. Depois eu ouvi essa porra aí. Demorou. O Silvio Luiz ouviu na rádio. Eu botei ao vivo com ele. Eu ouvi ele. Pô, você me fudeu, hein? Não fala com o Maneco há 50 anos, caralho. E eram os melhores amigos. Olha que história louca. Dei o telefone e ele ligou pro Maneco pra dizer que era mentira. Mas eu não liguei, não. Voltando à minha história rapidamente. Eu comecei como estagiário. Dois anos depois, fui transferido pra São Paulo. De tanto que eu apurreava o Emílio e eles mandavam ideia pra caralho. Eu tinha um fax.